Olá, amigos do programa Visão Empresarial. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo, companheiro de trabalho, Elvio. Todo mundo acostumado a ver o Elvio aí na rua, nos flashes ao vivo aí pela rádio, aqui no programa, mão dupla. Mas hoje ele vai ser entrevistado. E aí, meu amigo? Mudou agora a bola, né? Agora você será entrevistado. É verdade. Prazer especial de estar aqui no seu programa e, lógico, com certeza, esse astral que a gente sempre fala, a Cláudia, a Cláudia Barros, de todo mundo aqui, todo o pessoal que faz parte do canal da gente, esse amor de canal, né? Que acaba envolvendo a gente também. Bom, eu particularmente sempre tive uma curiosidade muito grande, porque eu conheço o Elvio aí de rádio e tal, o comunicador da cidade. Mas, de repente, eu comecei a descobrir o Elvio, lutador de jiu-jitsu. Que história é essa aí? Que já participa de campeonatos, quer dizer que essa história vem de uma longa data. Já vem, já vem de muito tempo. Eu comecei, na verdade, com o Kung Fu, então não pensava muito em jiu-jitsu. Na época tinha muito, era em frente, o pão na pança ainda. O Marcão também já treinava também. O canal da gente é o canal da moçada que gosta de jiu-jitsu. É, ele já dividia um horário lá, que é um professor de Kung Fu e o outro é professor de jiu-jitsu dele. Mas eu não tinha muito, não queria muito jiu-jitsu, não. Mas aí passou muito tempo e hoje, eu entrei nesse ano passado, na academia... Em 2013. Em 2013, na academia brava de jiu-jitsu, que é o professor José Eduardo, o Evaldo, os caras... Assim, a gente entra já com preconceito. Você fala, sei lá, esse magrelinho aí, esse outro baixo, não, isso aí não vai dar nada não. Quando você vê, eu grande desse tamanho já estava sendo finalizado pelo magrelinho ali de frente. Que vergonha! Costas, é. Então, é arm lock, então você vai indo. Mas o diferencial é que às vezes o pessoal nem acredita que a gente faz. Ah, mas o que é isso, cara? Como é que você foi disputar um campeonato, uma seletiva para Abu Dhabi, em Osasco, depois Gramado, esse último agora é um sul-brasileiro que teve em Florianópolis. Como, cara? Você é do rádio, você é locutor. E ao mesmo tempo fala assim, mentira. Aí me ouve num programa romântico. Como um lutador de jiu-jitsu faz um programa romântico? Não tem como, cara. Só você nisso aí. Aí a última matéria que saiu da TV também, são os jornais, que radialista de Minas Gerais disputa vaga em campeonato, em seletiva para Abu Dhabi. Uai, como o cara saiu aí? Como? Que história é essa? Mas aí acaba despertando outros também. Eu acabei despertando outros colegas de profissão, o Marcão mesmo, me dá muitas dicas. Na hora que a gente está saindo para gravar, a gente conversa muito sobre isso também. Então tem na hora que, ah, cara, faz isso, pula essa parte. Na hora, a pegada tem que ser correta lá. Dá umas dicas. Dá umas dicas. E essas dicas valem também na hora do campeonato. Agora, como que é conciliar? Porque é lógico, você tem um treinamento muito intenso, você está participando aí de campeonatos, de seletivas, mas a sua vida no dia a dia pela rádio, ela é muito corrida, né? Na mesma hora que você está aqui comigo aqui, o telefone está tocando, eu acorde, vai fazer um flash ao vivo. E aí, como conciliar tudo isso? Tem família, tem filha. Complicado, né, meu amigo? É, assim, conciliar a gente acaba não conseguindo, né? A gente acaba brigando um pouco. Vai dando um jeitinho, né? Vai dando um jeitinho do lado, a gente dá um jeitinho do outro, o filho, né? Às vezes, o que mais pega na gente mesmo, você sabe disso, que é filho. No meu caso, agora é neto. Aí, neto, já daqui uns dias, daqui uns anos aí eu vou ter isso também. Mas assim, fala, papai, fica quieto aqui. Aí já te desmonta tudo, aí você já não começa a querer mais nada. Mas você tem que ir lá, porque você tem obrigações, você tem contas, todo mundo tem isso aí. Então, a gente tem o gosto de fazer o trabalho. De fazer por amor, né? Por exemplo, se hoje você falasse para mim, cara, eu tenho um estúdio, uma produtora de áudio, que produz para muitos lugares do Brasil. Então, na hora dessa produção aí, cara, não é melhor você ficar quieto na sua casa? Seria. Seria mais lucrativo. Mas não, o nada troca, o que a gente tem, o tete a tete, de conversar com as pessoas na rua, de ter as pessoas gostarem, nada melhor na vida que é o pessoal gostar da gente. Você sabe disso, quando você chega, o pessoal gostar de você pela pessoa. Contrava as pessoas na rua, os seus comentários é legal. Tá que a gente tem um percentual ali, por ser do canal, por ser de rádio, ah, você, eu fulano, sempre a gente é, na verdade, rotulado. Então, se torna o lutador rotulado, o lutador da rádio, o lutador do canal, ah, aquele cara lá do mão dupla, não, ele luta, não é mentira, não é ele não. Até chega e pergunta, cara, é você mesmo? Aí eu, não, sou eu mesmo. Mas como você consegue fazer isso tudo e conciliar isso? Você dormir às oito horas, não dá. Então, às vezes você dorme seis horas, às vezes você nem dorme. Vale a qualidade do sono, né? Vale a qualidade do sono também. A quantidade, né? Então, por exemplo, tem madrugada que tem gravação, tem madrugada que você tem que entregar um produto de manhã às sete horas da manhã, mas aí você foi pro treino. Mas você quer dormir, então você vai dormir, vai pro despertador, vai acordar cedo, acordar mais cedo e conciliar junto também com isso, que às vezes tem a gravação do canal, que é dez horas da manhã, tem três horas da tarde. Conciliar a minha parte da rádio, que eu fico na rádio das dez até as três da tarde. É uma loucura. Uma loucura. E agora, nessa correria toda, de 2013 para agora, 2014, nós estamos aí no mês de abril, você já participou de quantos campeonatos? É, eu participei de três, cinco campeonatos, na verdade. Mas deles, esses últimos três agora, foram dois em Uberlândia e esses três melhores, que foi uma seletiva para Abu Dhabi, que é um frio na barriga louco, na hora que fala que é você versus o fulano de tal, da outra academia. São pessoas já que você, às vezes você era até assistir alguma coisa e ver algum vídeo e falar, nossa, será que algum dia eu vou chegar ali? Hoje você está lá, né? É diferente. Tem aquele de ídolozinho, assim, alguma coisa nesse sentido? Tem. Lá em Osasco eu encontrei com o Rodrigo Cavaca, que é um dos melhores aí, aparece muito pelas técnicas que ele tem. Os Irmãos Mial, que são os ícones hoje, os caras, onde vai? Ah, os Irmãos Mial, lá. Até o nosso professor teve uma luta em Osasco e acabou sendo, não passou essa parte com o Mial. E agora, no sul brasileiro, o Mial acabou não indo. Então ele acabou passando por um processo que não teve a luta com o Mial. Ele trouxe a medalha de prata, que foi o José Eduardo, que é um cara que eu vou te falar uma coisa. É um cara fora do comum. Falta patrocínio para levar aquele cara embora, porque o cara é um fenômeno. Não tem lógica, a arte que ele faz ali. Patrocínio é o grande gargalo em tudo que se diz respeito a esporte, né? Eu consegui patrocínio para ele. Eu consegui, assim, aproveitar para mandar um abraço para o pessoal, que é o Luiz Clemente. Seu Luiz Clemente. Ali, ó, seu Luiz, obrigado mesmo aí. E está vendo mão dupla. Já está com mão dupla na cabeça. Não, mas está no Visão, é parceiro do canal. Parceiro do canal. Seu Luiz é amigo nosso, é amigo da casa, é parceiro do canal da gente. Está conosco aí no nosso programa de esporte também. É um dos grandes empresários da cidade que valorizam. Valorizam. E quando eu cheguei lá na empresa, eu falei, eu queria um patrocínio para isso. O cara falou, cara, beleza. Na hora, o patrocínio dele, o patrocínio do Tubertino, do Mega TJ, não teve briga nenhuma. O Adelino da Pé Menor, sabe assim, o cara parceiro. Está gente boa, está todo mundo no canal. O Edson, do Sal e Brás, que ainda não está, mas aqui um dia vai estar no canal. Vai vir, vai vir, com certeza. Que ele gosta também. E um cara, e essas pessoas que acreditaram, eu acho que mais ainda, que a gente faz parte do meio da comunicação. Na hora que você está no meio da comunicação, o pessoal está patrocinando. Às vezes não está acreditando muito na sua arte, no seu jiu-jitsu lá. Está acreditando muito no Elvio, o Locutor. Não, eu estou patrocinando, nem quer saber o que é. Mas na hora que você traz a medalha, que você traz uma medalha, eu fiquei em terceiro lugar em Osasco, essa medalha, para mim, você não tem ideia do que significa uma medalha mesmo, terceiro lugar em Osasco, numa seletiva para Abu Dhabi. Não, o cara esteve lá, foi patrocinado por mim. Ou a gratificação deles, ficam gratificados mesmo. É, o cara, parabéns. E vocês estão acompanhando as imagens aí, né, da medalha, da participação dele em algumas dessas seletivas que ele tem participado. É interessante, assim, essa questão da sua profissão, porque você é, como profissão, locutor, né, você é comunicador, você é jornalista, você está agora conosco aqui na TV, o seu programa está aí, um programa de grande sucesso. E essa questão do esporte, ela está muito em evidência. Nós estamos aí no ano da Copa, nós vamos passar aí por um período, né, daqui a pouco aí, de uma transformação no país, porque vai se respirar, Copa do Mundo, né, apesar de muita gente ser contra, mas está aí, temos que, né, aceitar a situação. Aceitar, com certeza. E, para o Brasil, falta muita coisa na sua visão aí de expostista, dentro dessa área, o que que falta, principalmente dentro do seu segmento aí do Jiu-Jitsu? Eu acho que falta acolhimento, respeito geral, é, muita, muita, patrocínio, como a gente falou no início, as empresas têm que ir atrás. Hoje, se você está na mídia, se você está em evidência lá, se você apareceu na TV, se você já está lá, a empresa vai atrás de você. Mas, às vezes, você não aparece aí, é o caso do Zé Eduardo, que eu falo lá, o cara está aparecendo muito mais longe do que aqui. Pois é. E se as empresas daqui juntassem, falassem, não, peraí, eu preciso, a Prefeitura mesmo, apoiasse mais o esporte, não só a nossa academia, não, a Bravo, as outras, geral. Falar, não, peraí, a gente vai, nós temos uma verba aqui para isso aqui. Não, nós queremos a medalha, a gente vai, aí é um estímulo a mais, o cara vai treinar muito mais, o cara vai perder noites sem sono, treinando, para quê? Para a perfeição de golpe, para, na hora que falavam, trouxe a medalha de ouro, quem que buscou a medalha de ouro? Foi a Araguari que buscou a medalha de ouro. Chega, tem campeonato que o cara nem fala que é de Araguari, não, eu já vi isso. O cara fala, não, eu sou de Uberlândia. Ah, eu vim de Uberlândia. Ah, eu vim de Uberlândia. Ah, mas por quê? Ah, não, minha cidade não me patrocinou, mas alguém te patrocinou. Não, eu vim por conta própria. E tem a negligência também da pessoa de não querer buscar patrocínio. Então, junta muito, é uma bagunça geral, falando rasgadamente, porque se você for atrás de um patrocinador e mostrar o porquê do patrocinador te dar o patrocínio, com certeza ele vai te patrocinar. Então, aproveita, meu amigo, vamos falar aí para a nossa classe empresarial de Araguari patrocinar não só você, como outros atletas que nós temos aí em vários segmentos, né, e também no Jiu-Jitsu, já que estamos falando hoje de Jiu-Jitsu, e claro que você ainda tem espaço para mais patrocinadores, afinal, quando você quer ir em outros campeonatos, né, tem outros campeonatos, tem o Open Rio que vem agora também. Então, o Open Rio, então vamos aproveitar. A gente fala especial para você que quer patrocinar, o Elvio quer patrocinar outros lutadores, se você vai numa academia e veja lá o cara que está se destacando lá mesmo e não vai, ó, você vai ganhar muito mais, a empresa vai ganhar muito mais, a marca aparece muito mais, porque a pessoa vai, ó, quando você patrocina um, você patrocina, vamos jogar um valor de R$500,00, que, ah, estou patrocinando o valor de R$500,00, a sua empresa vai ter os parentes dessa pessoa, começam a acreditar, acreditar, ah, nossa, o Adelino da Pé Menor patrocinou, ah, mas, ah, mas o cara deu R$500,00, ah, não, vou comprar, é dele. Então, gira uma coisa assim, eu preciso comprar dessa pessoa, eu preciso ter um serviço dessa pessoa, um prestígio a partir daquilo ali, e é um leque muito grande, ah, um banco do Brasil, um outro banco, um Santander da vida, uma agência, ó, eu quero patrocinar você, cara, por que você quer patrocinar? Não, eu gostei do seu estilo lá, eu gosto, não, eu quero patrocinar esse cara que você falou, o José Eduardo, que é faixa preta, fenômeno, pra mim, eu vou te falar, eu vi as lutas dele, lá, não tem lógica, não tem, não tem da onde, da onde ele sai, a forma que ele, que ele tem de sair de costas do chão, de passar pras costas, de quase finalizar, é o cara, pra mim, pra mim ali, a Araguari, que eu já vi, eu ainda não vi, eu vi o Ivan já, o Ivan, perfeito, o cara também, o Ivan ali, eu tiro, tiro o chapéu, mas é porque eu tô lá e tô vendo, tô vendo, tô convivendo, a gente começa a acreditar nas pessoas quando você convive com as pessoas, vê o dia a dia ali, então, eu só tô aprendendo, eu só ganhei três, eu ganhei três medalhas de ouro em Uberlândia, lá, no mesmo campeonato, teve um absoluto, teve a categoria e teve uma luta, uma luta casada, então, eu lutei com um cara acima de 130 quilos e eu com 95, ele pesou muito em cima de mim, consegui virar, então, assim, tudo isso, técnica, essa técnica eu aprendi com o José Eduardo e com o Evaldo, aqui da cidade de Araguari, que é da equipe Bravo Jiu-Jitsu e com você também, bora pra Bravo Jiu-Jitsu pra você fazer parte da academia. Deixa o endereço, telefone, o horário que você treina, pra empresário que quiser ir, acompanhar o seu treino, saber um pouquinho mais de tudo que vocês fazem na academia. É a Avenida Minas Gerais, pertinho mesmo ali da rotatória do Sol e Brás, indo, continuação da Avenida Minas Gerais, um galpão enorme, fica bem fácil de localizar e o pessoal pode, fica à vontade pra fazer parte. Seu telefone, seu telefone. O telefone do Elvio é 9918-1047, é o 9918-DDD-349918-1047. Fica à vontade pra você ver, pra você levar os seus filhos, pra você praticar um esporte. Esporte vale a pena. A perda de peso, na hora de você perder peso, eu perdi muito peso com isso. Muitas doenças têm mesmo aí, diabetes, que dá muita coisa quando você começa a engordar muito aí. Então, praticar um Jiu-Jitsu, uma academia, um Wai Thai, um Kung Fu, o esporte em geral. E você praticando, você que já que pratica, já tá nessa área, prazer falar com você aqui no Visão Empresarial. Não conseguiu falar com ele pelo celular? Liga aqui no canal da gente, 3512-7784. Pode ter certeza, toda a equipe aqui vai passar o recado pro Elvio. Quem sabe amanhã a gente já tá divulgando a sua marca aqui, como um dos patrocinadores desse moço aqui, porque isso aqui é talento nosso, gente. Daqui a pouquinho tá ganhando aí grandes campeonatos, já trouxe três medalhas de ouro, medalha de prata. Vem mais coisa aí, ele só começou em 2013, tá começando agora e já tá vindo muita coisa boa aí. Então, vamos valorizar. Prata da casa, gente nossa, gente boa. E o programa Visão Empresarial teve um prazer enorme de falar com esse companheiro, com esse amigo, né, do mão dupla. Muito sucesso pra você. Obrigado. Em breve vamos estar aqui passando mais boas notícias aí pros nossos amigos. Com certeza, os melhores campeonatos aí. Com certeza. Vou pro intervalo, volto aqui a pouquinho com vocês no programa Visão Empresarial. Visão Empresarial.